Ontem à tarde, pessoal, um homem foi assassinado em Itabaiana. A vítima foi identificada como Valdemar Cunha dos Santos, de 28 anos. É esse aí que você já está vendo na sua TV. O crime aconteceu dentro de uma tornearia. No local foram encontrados oito estojos de pistolas 380. De acordo com as informações da polícia, duas pessoas usando capacetes entraram no estabelecimento e efetuaram os disparos contra a vítima que aguardava o conserto de uma retroescavadeira. E aí, este crime lá no interior do estado, a polícia está investigando para saber o que teria motivado esta execução. É um crime que tem característica de execução e que a polícia sergipana está em busca de informação. Se você tiver alguma denúncia, já sabe, Disque 181 é o Disque Denúncia para você colaborar com o trabalho da polícia. E, ó, parece até...